Música Olá, bom dia! São 10 horas em Manaus. Eu sou Gabriela Moreno e o boletim em tempo desta terça-feira está no ar. Olha, um incêndio em uma oficina no bairro João Paulo deixou os moradores do local assustados. Não houve feridos. Juliano Couto traz os detalhes. Olha, piscina Barroso pegando fogo. O incêndio começou por volta de 6h20 da manhã e, de acordo com as informações dos próprios moradores, três carros do corpo de bombeiros chegaram aqui ao local por volta de 7h20, ou seja, uma hora depois. Devido à distância lá do local, a gente tem aqui as informações de que toda a parte estrutural da oficina foi consumida pelo fogo, foi comprometida. Tem uma casa logo ali atrás, que é a casa da proprietária, que de acordo com os bombeiros, que fez aqui a análise técnica, a casa não foi comprometida. Apenas este local aqui. Dois ônibus estavam nesta oficina. Era uma oficina desativada há algum tempo já. Os dois ônibus foram também consumidos pelas chamas. Ainda não há o motivo das causas do incêndio. Vai ser feita uma análise técnica ainda. O local estava desativado. A dona chegou a conversar com a nossa equipe de reportagem e disse que gostaria que os ônibus fossem retirados aqui do local. Mas o mecânico que alugava o espaço acabou deixando, saiu do local e não retirou os dois ônibus alternativos que acabaram sendo consumidos aí pelo fogo. Volto com você aí no estúdio. Ontem, a paralisação dos rodoviários pegou de surpresa a população, que ficou por mais de três horas sem poder utilizar o transporte público. Os funcionários das empresas Via São Pedro, Global Green e Expresso Coroado reclamam do atraso nos pagamentos desde o último dia 20. Algumas empresas também não pagaram o plano de saúde. A paralisação iniciou por volta de meio dia e os ônibus só voltaram a rodar por volta das três e meia da tarde. Em nota, o Sinetran informou que não foi notificado sobre a paralisação e que mantém diálogo com o sindicato para que o funcionamento do transporte coletivo opere normalmente. Mas olha, não foi só isso. Quem depende do transporte coletivo ainda sofre com falta de estrutura nos terminais de ônibus. Os passageiros reclamam do abandono nesses locais. Milhares de pessoas passam pelos terminais de ônibus de Manaus todos os dias. A maior reclamação se refere à insegurança. Eu já vi muita gente sendo roubada. Às vezes a pessoa vai na frente, o cara é por trás, mete a mão, leva o celular, a gente não pode fazer nada, né? Fica a insegurança sempre, toda hora. A gente não sabe o momento que vai acontecer. Este rapaz diz já ter presenciado um arrastão dentro do terminal e o famoso empurra-empurra, quando os ladrões se aproveitam para furtar os passageiros. Eu estava indo para o trabalho e na hora do empurra-purno 640, dois rapazes e uma mulher pegaram um iPhone no bolso do rapaz. Além da insegurança, os usuários também estão sofrendo com a falta de manutenção dentro dos terminais. Aqui no T1, por exemplo, uma das maiores reclamações são os banheiros, tanto masculino quanto feminino, pois estão sem portas para que os usuários possam fazer suas necessidades, além de uma iluminação precária e da sujeira. Os funcionários também reclamaram que estão sem material de limpeza para poder fazer essa higienização diariamente. O terminal também tem outras situações precárias. Tem nada, as portas, o banheiro, tudo sem porta. Às vezes o cara chega com uma dor de barriga aí, que vai no banheiro desse, como é que ele vai fechar a porta? O terminal 1 já está há mais de 10 anos sem reformas. Em 2013, foi alvo da promessa de extinção, mas até o momento, nada foi feito. Assim como o T1, outros terminais necessitam de manutenção. Seu Roberto trabalha no Terminal 4, na Zona Norte de Manaus, há 18 anos. Por aqui, a situação não é diferente. Em algumas partes, a encanação fica exposta. Parte do gradil por onde trafegam os passageiros está quebrada. O local parece estar abandonado. Há mais de cinco anos ou mais que eles vieram fazer uma reforma, e até hoje nunca mais. Até porque você vê que está todo quebrado aqui, como está balançando, as estruturas aqui estão pingando. De vez em quando ainda vem é só ajeitar o asfalto, tirando disso, mais nada. Desconfortante para os usuários do transporte, né? Em nota, o Instituto Municipal de Mobilidade Urbana da Prefeitura de Manaus informou que a equipe de gerência de manutenção e obras tem atuado nos cinco terminais da cidade, fazendo trocas de portas, instalações elétricas e reposição de gradis. Também realizam reparos nas vias e lavagem e higienização de forma contínua. E olha só, o Ministério Público e Polícia Civil estão cumprindo ao longo do dia quatro mandados de prisão e 16 de busca e apreensão em diferentes bairros da capital. É a Operação Calucione que tem objetivo de investigar a participação de pessoas envolvidas em uma organização criminosa ligada à prática de crimes de lavagem de dinheiro, tráfico de entorpecentes, associação para o tráfico de drogas e falsidades documentais no estado do Amazonas. As informações completas sobre o resultado da operação você vai acompanhar nos nossos telejornais. O Ministério Público do Amazonas deu o prazo de 60 dias para a Prefeitura de Itacoatiara desativar o lixão do município. O lixo é despesado dentro da área urbana do município e o resíduo líquido do processo de decomposição escorre para os igarapés. Agora são 10 horas e 6 minutos. A gente vai ao vivo lá de Parintins mostrar como que está a movimentação por lá. A gente volta daqui a pouco. A gente volta daqui a pouco.